Ô moça, você tem pão aí? Mas aqui não é padaria não, é farmácia. Minha mãe pediu pra eu comprar um remédio. Qual? Buscou pão. Achei uma sombrinha. É bom pra proteger. Achei um repelente. É bom pra repelir. Achei uma raquete. É boa pra matar os mosquitos. Achei um perfume. É bom pra perfumar. Achei um colar. É bom pra usar. Achei um batom. É bom pra passar. Achei um vaso. É bom pra pensar. Achei uma escova. É bom pra escovar. Achei um absorvente. É bom. É bom pra que mesmo? Alguém sabe me dizer? É bom pra ser. 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 É bom pra ser.